Música Nunca deixe de sonhar, se o mundo tenta te fazer cair, firme-se com segurança, sem pensar em desistir. Busque mais perseverança, em qualquer parte do mundo, tudo muda num segundo, fundamental é a esperança. Ela nos traz confiança, no quesito acreditar, por mais longe a gente alcança, o ponto aonde quer chegar. Mudando o rumo da história, te conduzindo a vitória, sem sair do teu lugar. Nunca deixe de sonhar, nem muito menos de crer, ninguém pode realizar, o seu sonho por você. A vontade é solitária, sua busca necessária, não se sabe nem se vê. Música